Diego chegou no Brasil há cinco anos. Ele saiu do Haiti em busca de uma vida melhor e conta que o carinho que recebeu aqui quando chegou foi enorme. Em questão de acolhimento, os brasileiros são muito bons. Em questão de acolhimento é muito bom. Fui bem recebido e não tenho de que reclamar em questão disso. Ele está empregado nessa lanchonete há um ano e meio e garante que a vida hoje está bem melhor do que antes. Para mim foi mais a procura de algo melhor, de ter uma vida melhor. Acreditar que poderia ser melhor a minha vida, né? Tentar conseguir mais emprego e essas coisas. Tentar subir na vida. O Diego faz parte do maior grupo de estrangeiros no país, os haitianos. Em 2016 já eram quase 81 mil vivendo de maneira formal no Brasil. Em segundo lugar estão os bolivianos. Hoje quase 113 mil estrangeiros ocupam vagas de emprego formal no Brasil. O governo brasileiro celebrou em 2009 o acordo sobre residência para nacionais dos estados parte do Mercosul e o acolhimento dos haitianos em função da concessão de vistos humanitários em decorrência das crises que atingem esse país. Outras ações são feitas pelo Ministério do Trabalho para garantir a formalização dos estrangeiros no mercado de trabalho. Temos feito um esforço na regularização de documentos dessas pessoas, sobretudo para a emissão de carteira de trabalho, que é um documento decorrente de outros, né? Para você tirar a carteira de trabalho você precisa ter outros documentos. A inscrição dessas pessoas em programas sociais e inscrição dessas pessoas nos nossos canais de intermediação de mão de obra para que elas sejam aproveitadas e absorvidas dentro do mercado de trabalho. Para o governo, a divulgação de dados como os que estão no relatório anual sobre a inserção de imigrantes no mercado de trabalho brasileiro ajudam na formulação de políticas públicas. Para a gente poder fazer uma política pública de qualidade, nós precisamos ter dados. São os dados que indicam e que norteiam as ações e medidas a serem adotadas. Mais de 94 mil estrangeiros entraram no Brasil em 2016. Desse total, quase 34% se estabeleceram no país de maneira permanente, com autorização de estadia e com permanência maior de dois anos. As regiões sul e sudeste são onde estão a maior parte dos estrangeiros. São Paulo recebeu 45,2% do total dos migrantes. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com 9,1%. E o Paraná em terceiro lugar, com 7,7% do total.